Olá amigos, alô você do Litoral Paulista, você da Baixada Santista, desde já muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela licença concedida, aí a gente entra a sua casa, com as nossas notícias do fim de semana, aliás, tudo que rolou, ou grande parte do que rolou durante a semana, a gente traz aqui no nosso Bande Litoral, é um prazer sempre estar na sua companhia, aliás, acordando a Baixada Santista, vamos tomando café juntos, eu, o senhor, o senhor e eu, a senhora, junto aqui com a gente, despertando nesta manhã, mais um fim de semana gostoso, e eu espero que a senhora e o senhor estejam em família, para que, claro, possa descansar, muita gente sai para trabalhar esse horário, está assistindo o Bande Litoral logo na saída do trabalho, muito obrigado aí a todos que conferem as notícias aqui da Tati Bande Litoral, é muito legal ter vocês aí. Aliás, o nosso WhatsApp Tati Bande Litoral já está, né, à disposição para você participar, mandar a sua mensagem, fazer a sua grande audiência, mostrando pelo nosso WhatsApp Tati Bande Litoral, que é o canal de comunicação entre o senhor, a senhora e aqui a nossa emissora, é muito legal receber essas mensagens, muitas mensagens de Itaiaem, Bertioga, aliás, Bertioga, um abraço, Itaiaem, o pessoal também de Peruíbe, alô, William de Peruíbe, grande William também na cidade de Peruíbe, e todos vocês que nos assistem aqui, dando a grande audiência ao nosso Bande Litoral, e também a grande audiência para a programação da Bande, né, a Tati Bande Litoral é afiliada da Bande, então a melhor programação da TV brasileira está aqui. Vamos junto, então, acordar? Vamos junto? Vamos para as notícias, aliás, sem mais delongas. Olha, já deixa eu ver essas imagens aí, preview 2, atenção, preview 2, aí, essas imagens, olha o buraco, rapaz, que buraco é esse aí, ô João Leite? Esse é o buraco numa lotérica, uma lotérica em Santos, este aí é um buraco, e por que esse buraco é reforma na lotérica? É óbvio que não, é óbvio que não, aliás, é um estabelecimento até que novo, e este buraco aí foi feito por bandidos, e é a segunda vez que a casa lotérica é invadida por criminosos, veja só, a nossa equipe estava lá, é claro, fizemos aí uma movimentação, acompanhamos, assim que aconteceu o caso, a nossa equipe chegou ao local, o proprietário, a proprietária estavam terminando de arrumar este buraco, bandidos invadiram a lotérica pelo telhado, e pasme o senhor, pasme a senhora, volta aqui pra mim rapidinho, volta aqui, aí. Aquele buraco que o senhor viu ali, dá medo, né, é impressionante, né, parece que quebrou o negócio ali, tudo, os bandidos entraram pelo telhado, quebraram ali, cortaram a energia elétrica, e adentraram no local. Bom, o alarme disparou, não deu nem tempo deles fazerem muitas coisas. O que chama mais atenção é que é a segunda vez que este crime acontece no mesmo local. Mais que isso, a lotérica fica a poucos metros do Palácio da Polícia, em Santos. A Mayra Brito foi até lá e conta esse caso pra gente. Os bandidos chegaram na lotérica da Avenida São Francisco, em Santos, por volta das três e meia da manhã, subiram no telhado e fizeram um buraco na parede para entrar na lotérica. Mas a ousadia deles não parou por aí. Pra não serem flagrados pelas câmeras do circuito de segurança, os bandidos desligaram a energia do local. E essa não é a primeira vez que a lotérica é alvo de bandidos. Esse ano, ela já foi assaltada. E eles entraram por essa porta. Acabaram arrombando e o dono teve que trocar, colocando uma porta mais reforçada. Sem falar no esquema de segurança. Mas nem isso impediu que os bandidos voltassem e tentassem roubar. O episódio foi em março e eles conseguiram levar dinheiro. Mas dessa vez, não tiveram a mesma sorte. É que o alarme foi acionado e com a chegada da polícia, os bandidos fugiram. Os donos não quiseram gravar entrevista, mas disseram que se sentem inseguros e cobraram por mais segurança. A lotérica voltou a funcionar hoje normalmente. É impressionante, né? A audácia dos bandidos. Pela segunda vez, buraco na parede, cortaram a energia elétrica, mas felizmente, neste caso, neste episódio, não levaram nada. Ficou o prejuízo da parede ali e do telhado para o proprietário. Mas, felizmente, não teve vítimas e também não levaram nada da lotérica. Mas, olha, é a questão da insegurança, né? Era um domingo, o pessoal em casa, descansando, toca o alarme e aí a barbaridade. Os caras entram pelo telhado, perto da polícia. Então, quer dizer, não está mais nem aí. O bandido não está mais nem aí. Ele quer fazer a ruaça. Quando não faz a ruaça e deixa o local quebrado, ele leva na mão grande. E, além disso, muitos levam na mão grande e tiram a vida de pessoas inocentes. Neste caso, não teve vítimas e também não teve um prejuízo financeiro maior. Só o buraco ali. O proprietário já está restabelecido. E, é claro, a gente pede para as autoridades, né? Dar uma olhadinha melhor ali na região central, no centro histórico de Santos, que é necessário, cada vez mais, ter segurança para a população ali presente. A gente troca de assunto agora e vai falar de saúde. Aliás, mamães, eu sou tio, recentemente, todo mundo sabe, quem acompanha as redes sociais, João Leite, jornalista, viu, vê, acompanha, que eu já estou ali babando o meu sobrinho, o Duduzinho, né? Todo mundo sabe disso. E aí, eu já gostava de criança. Agora, amo muito mais ainda as crianças. E a semana passada, eu fiz uma reportagem muito bacana. Eu e o meu colega, meu amigo, irmão, parceiro de externa, o Leandro Delpeck, repórter cinematográfico, nós fomos a um hospital, uma maternidade, porque agora é obrigado a fazer o teste do coraçãozinho. É, os menininhos, as menininhas que nascem, com 24 a 48 horas, é necessário. E aqui em Santos, o teste foi agora sancionado. É lei, é obrigado por lei. Vamos ver essa reportagem, que ajuda muito e salva a vida dos pequenos. Pode pôr no ar. O teste do coraçãozinho aponta as cardiopatias críticas nos recém-nascidos. Agora, o procedimento se tornou obrigatório nas primeiras horas de vida, num período de 24 a 48 horas, em todos os bebês, nas redes pública e particular de Santos. Ele vem para fazer um diagnóstico mais precoce de cardiopatias congênitas. Cardiopatia congênita é um defeito estrutural do coração, que leva a alteração de oxigenação, pelo mau funcionamento do coração e por a demanda de sangue para o pulmão não chegar adequadamente. A aplicação do teste é importante, porque uma vez detectada a patologia, é possível antecipar diversos tratamentos. Recém-nascidos que têm patologias mais leves podem receber alto acompanhamento de ambulatório. Recém-nascidos que têm uma patologia moderada podem até ficar com a mãe no alojamento conjunto, mamar, alguns recebem até medicação. Recém-nascido bem recebe alto acompanhamento na ambulatória de cardiologia. Patologias mais críticas têm que ficar na UTI neonatal, as medidas necessárias serão tomadas. Às vezes dá-se medicação para manter a sobrevida desse recém-nascido, até possibilitar transferência e cirurgia cardíaca. Dados da Sociedade Brasileira de Pediatria apontam que 52% de mortes na primeira infância no mundo, que vai de zero a 365 dias de vida, a cardiopatia é responsável por 40% dos defeitos congênitos, sendo uma das malformações mais frequentes e a de maior mortalidade. Nós temos aí uma estatística atual de entre 8 a 10 dos mil nascidos vivos podem ter uma cardiopatia congênita. Desse número, 20 mil, o Brasil atualmente precisa de uma cirurgia imediata. A responsável pela UTI neonatal da maternidade Silvério Fontes, a neumatologista Inês Regina, explica ainda que para o teste é usado um aparelho chamado oxímetro de pulso, que liga sensores à mão direita e um dos pés do recém-nascido para medir a concentração do oxigênio no sangue arterial. O exame é rápido, indolor, feito primeiro uma referição, tem que estar acima de 95% de oxigenação nos dois membros. Se abaixo, é um teste alterado. Repete-se em uma hora para verificar se realmente há essa alteração, porque o recém-nascido mexe, está chorando, tudo que dificulta o exame. No caso de complicações, o bebê é encaminhado para um ecocardiograma. A criança nasce com essa alteração, alguns casos de familiares podem se repetir, mas não são todos. Com a sanção desta legislação, o objetivo é dar maior tranquilidade às famílias e agindo em um ponto fundamental, a busca constante pela redução dos índices de mortalidade infantil da cidade. Que bacana, né? E olha só, o alerta para a mamãe e para o papai. Lembrando também que é importante você fazer pré-natal. Mamãe, é importante cuidar da saúde do bebê desde a barriga, desde a barriga. Acompanha, vai no médico. Ah, mas o joelete é muito difícil, não tem vaga. Olha, faz um sacrifício e tenta. Tenta, porque é muito importante evitar algum problema de saúde para o bebê no futuro. E quando nasce, além do pezinho, né? O famoso teste do pezinho, agora em Santos, pelo menos, é obrigado a fazer o teste do coraçãozinho para evitar doenças cardíacas ou até mesmo, né? A morte aí do bebezinho, né? Bem legal, bem legal mesmo. Um abraço aí a toda a equipe da maternidade que acompanhou e atendeu a nossa equipe. Domingo 12 de junho, dia dos namorados. Você está em casa aí com a sua namorada. A sua namorada tem quantos anos de namorado? 70 anos de namoro, que legal! Olha, tem casais, né, que a gente sabe que há muitos anos já estão aí enamorados, casados e bem vividos, né? A questão é que durante todo esse período da nossa vida, aliás, a gente nem imaginava que ia ter internet e essa modernização. Hoje a fama e a moda é aplicativo. O senhor e a senhora usam aplicativo pela internet pra namorar? Deu match? O que é dar o match? É, já deu um match aí no seu aferra? É, essa é coisa de famoso, né? Da match entrar no site de relacionamento, enfim. Muita gente, aliás, essa semana eu conversei com um casal que mora nos Estados Unidos, se conheceram pela internet, já tem dois filhos, trabalham juntos. Ou seja, dá certo, dá certo em alguns casos. Precisa ter afinidade, tanto no contato pessoal quanto no contato digital. Manda no WhatsApp aí, eu quero saber se nesse dia dos namorados você faz um encontro presencial, é olho no olho, ou você é adepto já aos aplicativos pela internet pra namorar? Será, hein? Será que vai ter bastante gente que namora pela internet? Hein? Se arrisca, é? Ah, eu tô sabendo. Ô Zé, eu tô vendo que o senhor tá ali no aplicativo de relacionamento, hein Zé? Alô Maria, deixou a louça na pia pra dar um flerte na internet, né? Dia 12 é dia dos namorados a todos, meus parabéns. Quem tá namorando? Eu não tô namorando. Aliás, vida de casada é tão boa, só perde pra de solteiro. Olha só que legal, hein? É essa que eu tô vivendo. Gente, fala o seguinte, essa semana teve comemoração também uma figura muito importante, o porteiro. O porteiro, é verdade. O porteiro é aquele cara que abre a porta pra gente, recebe a gente, é um fiel escudeiro do condomínio, do edifício, da empresa. A Mayra Brito conheceu algumas dessas figuras tão importantes para estes prédios e, enfim, empresas. Vamos ver o dia do porteiro que foi essa semana. Pode rodar. Não tem quem não gosta de ser bem recepcionado, né, gente? E se tem alguém que faz isso bem, é o Renato. E não sou eu quem tô falando, não. É a Dona Maria. O Renato é uma luz na vida do pessoal aqui. Todas, todas que você falar, perguntar, vai dizer a mesma coisa, que o Renato é uma pessoa especial. Calma que eu vou explicar tudo. O Renato é porteiro no prédio que a Dona Maria mora há quase 10 anos. Todos os dias, ele é quem a recepciona. E não é só ela, não. É quem passa por aqui também. Independente da profissão, a gente tem que trabalhar com gosto, né? A gente tem que trabalhar feliz e se dedicar bastante. É o que eu procuro fazer aqui pro prédio e pros moradores, né? Educado, atencioso, cuidadoso, positivo. E se eu começar a falar todos os adjetivos que os porteiros recebem, a gente ficaria o jornal inteiro falando disso. Ele tá de olho em tudo. No que entra, no que sai do prédio. Além de ser o segurança, telefonista e, digamos que, até psicólogo de um monte de gente. Ter essa atenção é importante. Tanto com eles, não só o nosso serviço que a gente faz aqui, que é nossa obrigação. Mas eu acho que é interessante a gente fazer também essa situação de cuidar deles e passar esse carinho entre um e outro. E eles são inspiração até pra música. Quem não lembra? Da música Interfone, do grupo Só Pra Contrariar. Mas o porteiro é novo, ele não me conhece. Dá cheio de suspeita, dá desconfiado. Pega o interfone, diga pra ele, que ele está falando com seu namorado. Ah, Marília Mendonça também fez sucesso com histórias de porteiros e conquistou o Brasil. Alô, porteiro, tô ligando pra te avisar. A partir de agora eu tô solteira. Já me cansei da brincadeira. Chame o táxi que ele vai pagar. O Marcelo, que trabalha há anos como síndico, coordena pelo menos 12 porteiros todos os dias. Pra ele, a profissão é uma das mais bonitas que existe. A gente procura profissionais que já têm experiência na área, né? A gente busca informações de condomínios anteriores que eles trabalharam. E a nossa obrigação é aprender a trabalhar com cada um deles, respeitando o espaço de cada um. E como hoje, dia 9 de junho, é dia do porteiro, eles merecem sim essa homenagem, né não, dona Maria? Se não tivesse o Renato aqui, ia fazer muita falta. E olha aí o que teve pro Renato. Presente pelo dia do porteiro? Não, é só ele que merece não, viu gente? Vai aí, um feliz dia do porteiro pra todos que amam a profissão. Vocês são fundamentais no controle, na organização e principalmente na segurança dos nossos condomínios. Parabéns pelo seu dia e parabéns à Band Litoral por abrir esse espaço pra que a gente possa fazer essa singela, mas justa homenagem a esses profissionais tão valorosos. Mas o ponteiro é novo, ele não me conhece, dá seio de suspeita, dá desconfiar. O meu abraço aos porteiros que, toda semana, pela manhã, assistem também o Band Litoral, guerreiros fiéis aí que assistem a gente, muitas portarias com o televisorzinho ali, ligado na Tati Band Litoral. Parabéns a vocês aí, parabéns pelo trabalho desenvolvido, vocês são peças fundamentais. Eu hoje ainda sou contra a tal da portaria remota, que não tem porteiro. É igual, lá em São Paulo tem uma linha ou duas de trem, não tem o cara que dirige, que pilota o trem. Eu acho isso uma sacanagem, eu acho isso uma sacanagem. E o porteiro cada vez menos tem espaço, porque agora a tal da portaria remota, 24 horas, tudo moderno. A gente teve um caso dessas tais portarias remotas, que a mulher saiu, foi entrar de volta e o bandido entrou, não tinha ninguém pra acudir a mulher, a mulher foi assaltada, esfaqueada. Você lembra desse caso? A gente reportou aqui, porque não tinha um porteiro. Se o cara estivesse lá, iria inibir, né? Ele iria inibir. Ele viu que a senhora saiu sozinha e ao voltar ele ia inibir. E muitos deles fazem este ato heróico aí, de ajudar a todos que moram nas residências que tem porteiro. Parabéns aí a todos, viu? Obrigado pela audiência. Tá aqui ó, olha aí o pessoal do namoro, o pessoal namorar pela internet. A Cissa Spidoni tá dizendo assim, que ela namora sim. E ela não tem só um, não, ela tem três namorados. Ô Cissa, Cissa de Peruíbe, muito obrigado. Obrigado pelo carinho, obrigado pela mensagem aqui. A Maria tá assistindo a gente também. A Maria, você não falou de onde é, né Maria? Disse que ela até já experimentou, mas não se adaptou ao aplicativo de namoro. É, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que se adapta. Enfim, vai mandando aí o WhatsApp Banho de Litoral, pra que a gente possa ter sua mensagem aqui. Olha, deixa eu falar pra você agora o seguinte. Uma escola aqui de Santos, um colégio, eles estão incentivando a educação financeira para os alunos. Quem estava lá mais uma vez? Eu, fui lá e confira de perto. A criançada economiza um troco e no final do ano ainda pode, de repente, fazer aquela festinha, ou até mesmo passear. Tem um ainda, um aluno, que ainda quer ganhar. Aliás, tá economizando pra comprar um game de 300 reais. Põe no ar. Pota, popota e rosinha. Assim são chamados os porquinhos, ou melhor, os cofrinhos criados pelos alunos deste colégio em Santos. O projeto, que retornou em maio deste ano, faz parte de um plano de educação financeira que é passado aos estudantes em sala de aula. A ideia deu tão certo que eles acabaram criando um banco fictício para depositarem as economias. Desde pequenos, eles têm que ter esse pensamento, né? Que eles não precisam ficar gastando tudo, né? O pai, às vezes, dá uma mesada, alguma coisa. Que eles precisam ter essa consciência, né? De estar economizando pra poder estar conquistando aquele desejo que eles querem. Durante todos os dias da semana, os alunos poupam o dinheiro, fazem aquela economia. Às sextas-feiras, eles vêm até aqui o caixa do banco fictício do colégio e depositam a quantia de até 10 reais. É uma lição didática que eles vão levar pra vida toda. O benefício dessa educação é que as pessoas consigam se planejar financeiramente, comprar mais produtos, comprar mais coisas, fazer o seu dinheiro valer mais a pena ao invés de se financiarem através de empréstimos, né? E financiamentos com juros abusivos. A gente tem uma realidade aí de 75 milhões de brasileiros com nome sujo endividados porque justamente não tiveram acesso à educação financeira. Junto com as professoras, cada classe elencou possíveis objetivos para usar o dinheiro no final do ano, como festa de confraternização, passeio ou até a compra de um brinquedo. Este aluno, por exemplo, está ansioso e a cada semana deposita um valor para conseguir atingir o objetivo dele. O pequeno quer um game novo. Comprar um jogo do Kirby de 300 reais. E você acha que até o fim do ano você consegue guardar essa grana toda? Sim. Todo o dinheiro da classe fica guardado no cofrinho, controlado pelas professoras através de uma planilha. A cada semana são anotados os nomes de quem depositou e os valores. É muito legal. A gente consegue colocar dinheiro lá no nosso cofrinho e a gente pode usar ele em caso que a gente não tenha dinheiro para participar de algum projeto da nossa escola. No final do ano letivo, ao término do projeto, os alunos vão reaver toda a economia ou o restante dela, caso tenham utilizado para algum passeio ou qualquer outra atividade promovida pelo colégio. Para eles é muito gratificante, eles ficam felizes. Eles podem, no final do projeto, eles podem reaver o valor total, né? Porque nada fica com o colégio, é deles, é totalmente deles o valor. E aí quando a gente devolve para eles é muito engraçado ver a cara deles felizes, né? Porque a gente monta como se fosse um banco, né? No dia da retirada mesmo daquele dinheiro, daquele depósito que eles fizeram. E eles ficam assim, muito satisfeitos, porque eles sabem que com aquele dinheiro eles vão poder conquistar o sonho deles. Aquilo que eles quiserem eles vão poder conquistar. Viu só? A pota, a popota e a rosinha ajudando as crianças a economizarem um troco. Aliás, o economista falou bem, né? Ali, naquele caso específico, não está rendendo dinheiro. A ideia é que eles entendam que economizando e aplicando este dinheiro há um rendimento e que eles possam resgatar. Isso na fase adulta. Mas ali, olha a importância da educação financeira. O menininho já quer um game de 300 reais, tem que economizar. Enfim, vale a pena e parabéns ao colégio pela iniciativa. Que zera todas as escolas realizarem aulas assim, ou esse tipo de educação, para a molecadinha já ficar esperta com relação. Porque é suado para ganhar, não é? Papai, mamãe, sabe disso? É suado para ganhar. E aí vai lá, dá o dinheiro assim, gasta. Ah, gastei por gastar. Não é assim, né? Ali você viu que a molecadinha está com consciência no gasto. Olha, vamos para o intervalo comercial. São dois minutinhos e o Bande Litoral volta com muito mais atrações. Não sai daí, eu volto já já. O intervalo mais rápido da TV brasileira já está com o seu café. O meu está aqui prontinho. Eu estava tomando o intervalo. Estou tomando o meu café aqui. Vocês sabem disso. Está eu aqui, Leandro Delpec, toda a equipe, Serjão, Raquel, Todo Mundo de Plantão, num dia especial, que é o nosso final de semana, levando informação. Ih, ô rapaz, está que quente estranho aqui. E levando informação para vocês que estão nos assistindo aí do outro lado. Muito obrigado pela sua companhia. Aliás, o Atestate Bande Litoral bombando, vocês mandando as mensagens sobre o dia do namoro, dia dos namorados, o namoro via internet, nos aplicativos aí da vida. Hoje, muita gente... Olha, só aqui em São Paulo, 16% foi o aumento de usuários em um aplicativo brasileiro de namoro. Eles já faturaram mais ou menos, só os aplicativos de namoro, já faturaram 5 bilhões de dólares. A perspectiva para eles faturarem até 2026 é dobrar este valor. 10 bilhões. Já imaginou? É dar dinheiro esse negócio. Vou abrir um aplicativo de namoro. Acho que vai dar mais dinheiro do que fazer televisão. Olha, vamos fazer o seguinte. Vem cá, vamos parar com a nossa prosa. Deixa eu falar com você que está aí do outro lado. Um assunto e um alerta agora para a família. O senhor cuida da sua família, falando de internet, inclusive. O senhor cuida da sua família, do seu filho? O que ele está assistindo na internet aí? Porque agora também tem que ficar de olho, né? Fiscalizar o que a molecada assiste. Vocês sabem que existe também uma situação que está preocupando muito tanto as autoridades quanto as famílias. é o assédio nas redes sociais. Como é que está sendo lidado este assunto nas famílias, nas escolas? E como é que o adolescente entende que é ou não é um assédio quando ele está ali teclando com alguém? Porque atrás de uma mensagem, a gente estava brincando sobre os dias dos namorados, mas esse assunto é sério, atrás de uma mensagem, pode ter um criminoso. Pode ter um criminoso. Tem uma reportagem especial que fala desse assunto. A gente vai rodar agora. Pode pôr no ar. Milhares de pessoas sofrem assédio em redes sociais. Boa parte delas, crianças e adolescentes. Em alguns casos, o assédio vai além e resulta em estupro. Segundo essa terapeuta, por serem mais vulneráveis. Pela falta de experiência, por serem adolescentes, por caírem em armadilhas. E a gente também tem um outro lado. Nós temos uma rede de aliciamento, de pedofilia, de uma rede de tráfico muito grande. E essas crianças acabam ficando expostas a esses abusadores, que são criminosos. Aqui em Santos, houve um aumento no registro de casos de estupro de vulneráveis, no comparativo de 2020 para 2021. Em 2020, foram 37 casos. No ano passado, foram registrados 57. Essa escola pública em Santos está trabalhando com os adolescentes os casos de violência sexual pela internet. O objetivo é orientar e alertar os estudantes para os riscos nas redes sociais. Essa ação muito nos engrandece, porque eles vão tirar dúvidas que ficam para além só daquela única resposta, que são respostas que são restritas. Então, eles discutem, eles escutam, eles levantam as suas dúvidas, eles levantam questionamentos e trazem questões que a gente imagina que eles não levantariam. É importante a gente estar levando essas discussões, nessa troca de você confiar imagens íntimas suas para outras pessoas, o perigo que você corre com isso. Heitor, 14 anos. Boa parte do tempo passa, sim, nas redes sociais. Como todo adolescente, usa aplicativos de fotos, vídeos e bate-papo. E foi em um desses aplicativos que ele foi assediado. Eu, quando era mais novo, já identifiquei esse tipo de pessoas e me afastei, porque, gente, isso é uma coisa muito séria. É algo que mexe com a tua vida. Qual é o alerta que você deixa para as meninas? Eu quero dizer para elas que prestarem mais atenção no que elas vivem olhando e mexendo no celular e ter mais limites, sei lá. Compartilhar com a família. Isso, é. Também. Não esconder nada de ninguém. Está aí o alerta para você, para a família e as autoridades estão de olho nestes criminosos em relação ao assédio pelas redes sociais. Quero agradecer demais o carinho da sua audiência, a sua companhia. Muito obrigado por ficarem conosco aqui no nosso Bande Litoral. Eu desejo um final de semana abençoado ao senhor, a senhora. E não esqueçam, hein, na Bande, na Tati Bande Litoral, tem a melhor programação. Fórmula 1, é claro. Domingão tem muita coisa boa. Fórmula 1, perrengue e, claro, o Canal Livre. Tudo aqui na Tati Bande Litoral. E, é claro, feito para você. Pessoal, eu volto na próxima edição. Tchau! Juízo! Juízo!